Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o InterPeg que é um novo sistema do Inter de pagamento, na verdade onde você tem no aplicativo na entrada o InterPeg que é o aplicativo dentro da conta digital do Banco Inter e que você pode fazer pagamento e receber o pagamento e eu vou explicar como funciona essa modalidade aí, tá certo? Mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, nosso Facebook, nosso Instagram e agora também no nosso LinkedIn, tá certo? E não deixe de clicar no sininho, assim que esse vídeo for para o ar você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal, tá certo? Vamos lá então mostrar para vocês como que funciona o InterPeg Vocês então observam que quando vocês clicam no aplicativo do Inter já aparece para vocês de imediato pagar e receber embaixo onde está escrito minha senha Aí clicando na opção pagar, você vai ver que o QR Code vai aparecer, tá certo? Vai aparecer o QR Code O que acontece? Você precisa, você precisa de ter, na verdade, um outro QR Code, né? De pagamento, você precisa ter um outro QR Code de pagamento para que você aproxima, aproxima para fazer o pagamento para quem está devendo do Inter, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou explicar, vou gerar, na verdade eu gerei um outro QR Code de dois reais para receber, né? De quem está me devendo Então eu vou clicar aqui, ó em pagar, que eu estou devendo para a pessoa e vou me aproximar do QR Code O que aparece? Aparece esse valor, detalhe da operação dois reais, Leandro Vieira o número da minha conta, pagar Se eu clicar em pagar ele está pedindo o ID, que é o autenticador para mim comprovar o pagamento Ou seja, eu estaria transferindo esse dinheiro, né? Para contra da pessoa que eu estou devendo Tá certo? Aí, se eu quiser fazer um recebimento Então, o que acontece? Eu gero o QR Code Defino o valor Então eu defino o valor de cinco reais Tá? Cinco reais Gerei o QR Code de cinco reais E eu encaminho esse QR Code para a pessoa que está me devendo E a pessoa vai dar um print nessa tela Vai de um outro celular Ela vai jogar o QR Code em cima desse código E vai cair na minha conta o dinheiro baseado ao recebimento que eu fiz Isso também serve, geralmente, por exemplo Você vai em um estabelecimento comercial Você está sem o cartão E você quer pagar o estabelecimento comercial Ou uma compra que você está fazendo aí De um ambulante De algum lugar que não tem maquinha de cartão Você clica em pagar Se a pessoa tiver O... A maquininha Se a pessoa tiver A conta do Banco Inter também O que acontece? Você vai se apro... A pessoa vai pôr receber E você pagar E aí você vai gerar Vai acontecer isso daqui Que aconteceu no meu celular Né? Porque é por aproximação Então, eu preciso de uma pessoa ter a conta E eu também tenho Tá certo? Então, mais uma vez Eu vou mostrar pra vocês Pra ficar bem claro Clicar em pagar Eu vou gerar O pagamento Né? Vai sair da minha conta Dinheiro pra conta da outra pessoa Porque eu estou pagando Tá? Então eu aproximo Leio o código E vai cair na conta da pessoa Esse dinheiro aqui Tá certo? Porque se eu vou receber o dinheiro Então a pessoa vai gerar o QR Code Aí eu vou clicar Receber Então a pessoa vai gerar o QR Code Também Então eu vou definir o valor Coloco dois reais Né? Um exemplo Geral O código E eu encaminho esse código Pra pessoa Né? E a pessoa vem com o seu aplicativo também E digita aqui Ou seja Eu vou receber dessa pessoa O valor que eu gerei aqui Que ela está me devendo Bem simples assim Porém Eu não vejo Esse modelo ainda Ser muito utilizado É... Devido O Banco Inter Não ter Tantos clientes assim Tá? É uma tecnologia nova Legal Acho interessante Mas você precisa ter Um outro Pra aparelhar Que será muito utilizado Acredito eu Né? Porque na verdade É o que? É uma transferência Né? Você vai fazer uma transferência Como o Banco Inter Não cobra nada Pra transferir Doc, TED Gerar boletos Então isso também Não é cobrado Então você vai fazer o que? Você vai fazer uma transferência Da conta sua Pra pessoa que você deve E se a pessoa deve pra você Ela faz uma transferência Da conta dela Pra sua conta É a mesma coisa Então esse é o Interpeg Tá certo? Então bem rapidinho Simples assim Só pra mostrar pra vocês Esse novo tecnologia Do Banco Inter Tá ok? Tem muitos abraços hoje E o pessoal Tá me cobrando E eu tenho que mandar Esses abraços hoje Sem falta Pro pessoal aí David Davidson De Osasco Um grande abraço Meu irmão Meu amigo aí Pra Mel Anjos De Fortaleza Mel Anjos De Fortaleza Do Ceará Um grande abraço Minha amiga Maceió Alagoas Um grande abraço Pra todos vocês De Maceió Alagoas Para o Felipe E seu amigão O Spike Olha a foto dele Aparecendo aqui no canal O Spike Lindo Shih Tzu Aí de óculos Aparecendo no vídeo Felipe Um grande abraço Spike Pra você também Sou apaixonado Em cachorrinhos aí E você É mais um aí Amigo nosso do canal Spike Pro Jean Fábio É de Santo Antônio Do Descoberto Um grande abraço Pra vocês também Pro André De Campinas A foto dele Aparecendo aqui também André Meu amigo Um grande abraço Meu irmão É Pro Bruno Lago É Ele tá desde o início Quando o nosso canal Era É Cartões de crédito Alta renda Black Card Luxo Ele tá ligadinho No canal Aí Um grande abraço Meu irmão Carlos Eduardo Carlos Eduardo Silva Sua esposa Imonete Santos Freitas E seu filho Luiz Fernando Um grande abraço Pra todos vocês também Pessoal Estes foram os vídeos De hoje Tô aqui com o Jotinha Me despedindo de vocês Pessoal Espero ter gostado desse vídeo Até o próximo Pico Neus Pico Neus Aí vai falar Pico Neus Pico Neus Pico Neus Pico Neus